Bom meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um problema que é bem comum acontecer nas máquinas da Consul e Brastemp Isso mesmo, quando o cliente liga para a gente e fala que a máquina não está batendo a roupa Eu já pergunto como é que está o agitador, ele está muito solto ou ele está firme? É um dos maiores problemas que acontece nessas máquinas e eu quero mostrar aqui para vocês, quero trazer um resumo bem legal E mostrar o defeito na prática e as peças que a gente tem que trocar Já tem outros vídeos aqui no canal também eu explicando esse problema que acontece, se vocês tem mais interesse em saber Dá uma pesquisadinha aqui no canal sobre problemas em Consul e Brastemp que vocês vão achar outros vídeos, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like aqui nesse vídeo também, já compartilha com seus amigos Se você não for inscrito, já se inscreve para ajudar a gente Vamos lá então, vou mostrar aqui o defeito na prática para vocês e a máquina que está acontecendo esse defeito, né? Vamos lá, chega mais perto aqui Ó, essa máquina aqui ó, ela é uma Brastemp, tá bom? É Brastemp, mas esse defeito ele acontece com a máquina da Consul também, tá bom? Porque a Consul e a Brastemp trabalham com o mesmo mecanismo Só muda a altura do eixo Ó, então aqui é o seguinte Esse problema, quando a cliente fala que não está agitando Ela faz o barulho, mas ela não faz agitação Quando eu chego na casa do cliente e verifico que ele está assim ó Bota a mão, ó, bota a mão, só faça um giro, ó Ó E está bem solto Ele não pode ser solto assim esse agitador Porque ele não está pegando com o eixo da transmissão Ele está gasto esse eixo Então isso não vai funcionar Para a gente resolver esse problema Tem que fazer toda a reforma mecânica dessa máquina aqui Tem que trocar a transmissão Tem que trocar o rolamento Tem que trocar o retentor E o agitador também Porque o agitador já está gasto E eu quero mostrar para vocês agora, na prática As peças tem que trocar E o que acontece? Porque ele desgasta E eu vou mostrar também como é que ele fica firme, certo? Como vocês viram aqui, ó Novamente Está solto aqui, ó Bem solto E não pode Tem que ser firme E também, ó Você que está em casa Você cliente Ou você técnico Que não pegou um modelo desse aqui ainda Ou está começando Só fazer um teste O agitador está solto Então tem que fazer a reforma mecânica Não tem o que fazer, certo? Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui na prática Ó Aqui as peças que eu tenho aqui na bancada, ó Que eu vou ter que trocar dessa máquina Quais são as peças? Ó A primeira coisa Transmissão Essa transmissão aqui O eixo é longo A gente tem o eixo curto E o eixo mini Só parece essa pontinha aqui, ó Aqui na beirada, né? Essa aqui é a transmissão E a peça que gasta ali, ó Que dá o problema É essa peça aqui, ó Com o contato com Ó O agitador E o eixo aqui Ele começa a enferrujar Com o tempo essa ferrugem Começa a danificar O agitador Ele acaba gastando esse agitador Ela trabalha em falso Então a gente tem que ter alguns cuidados E sempre quando pega um defeito assim em campo, né? Eu pergunto a primeira coisa para o cliente Para a cliente ou o cliente, né? Você deixa a roupa muito tempo de molho na máquina? Ou você já lava direto? A cliente normalmente já fala que deixa de molho Então esse é um dos principais problemas que acontecem Deixar a roupa de molho Por que deixar de molho? Por que que acontece esse problema, né? Por que? O eixo em contato com o agitador Ele tira essa camada de proteção Que tem aqui no metal, né? Perdendo essa camada Ele começa a enferrujar Por causa disso Então quanto menos deixar água em contato com o eixo Ele vai evitar de danificar mais fácil Aqui eu tenho o agitador Ó E vou mostrar para vocês Como ele fica firme, certo? Ó A redeira é nova aqui, tá? Ó Esse aqui é um agitador novo Tá? Esse aqui é até um original A transmissão é original também, tá? Que eu vou usar nessa minha reforma Ó Aqui dentro Se vocês conseguirem ver Mas ele tem algumas estrias É essas estrias que ele enferruja, né? O eixo ele enferruja E acaba danificando essas estrias E aqui é de plástico Então por isso tem que ter esse cuidado Não deixar a roupa de molho dentro da máquina Ó E esse eixo Da transmissão Ó Ele fica em contato aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui dentro Porque ele entra bem firme Mas se eu conseguir encaixar Só para conseguir mexer Vocês já vão ter uma prática Uma noção, né? Ó O eixo vão dizer que encaixou até o final Ó Aqui vocês vão ver o barulho que faz Ó É firme Ó Não é fácil para girar Igual estava fácil na máquina Ó Ele é firme Porque ele está girando todo O conjunto de transmissão Né? Das polias aqui dentro Com o óleo Aqui dentro tem óleo também E aqui Aqui embaixo tem outra retenção E aqui embaixo é o eixo piloto Onde é que tem a polia Que é a correia Com o motor Então isso aqui é toda uma transmissão Quando a gente faz uma reforma dessa A gente troca também Os rolamentos Que é esses dois rolamentos aqui, ó Da travessa superior Da mecânica completa, né? E a travessa inferior Tem que trocar também isso aqui Tem que trocar também, ó O retentor São peças principais que tem que fazer a troca Essa transmissão Eu vou trocar completa Mas a gente também consegue fazer a troca Só das peças danificadas Mas isso demanda muito tempo E aqui na minha oficina Normalmente eu troco todo o conjunto de transmissão Certo? Isso Isso também Eu troco todo o conjunto Por causa da garantia Eu posso dar uma garantia Eu sei que é novo Não tem Às vezes acontece algum erro, né? Não que novo Na fábrica não tenha erro Mas É evitar dar problema Por isso que eu troco todo o conjunto Então eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas aqui Que eu deixei, né? Se a sua máquina Tem mais algum outro problema Aqui, ó Como aqui nessa máquina aqui, ó Ela tem mais um problema Aqui nessa máquina Que sempre quando eu pego Eu tento tirar Qual é o problema? Esse mofo aqui, ó Do plástico Ó Esse mofo aqui Eu gosto sempre de tirar esse mofo Deixar a máquina branquinha Para o cliente, né? Eu tenho o produto aqui na oficina Eu já mostrei para vocês No canal também Né? Esse produto Para tirar todo esse mofo, ó Essa cor escura Ela fica feia, né? Então você tem que ficar de olho também Se precisar fazer mais alguma manutenção Mais trocar mais alguma peça Já aproveita Faça o orçamento junto Na máquina do seu cliente, né? Para trocar mais alguma coisa Já coloca mais um serviço Agrega valor ao seu serviço Certo, meus amigos? Mais uma vez Se vocês gostaram dessa dica Eu espero que vocês tenham gostado Na verdade, né? Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Compartilha com seus amigos da família Grupo da família Do WhatsApp Facebook O que que for Certo? Então se inscreva no canal também E deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês já tiveram algum problema Parecido Você técnico Você tá iniciando Você cliente também Que teve esse problema já E tiveram que fazer essa reforma mecânica Então é isso aí Forte abraço pra vocês Fica com Deus e até mais Tchau 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 Tchau